Bom pessoal, agora nós vamos para o Supremo Tribunal Federal e olha, tô surpreso com essa matéria. Confesso pra vocês que essa aqui eu não esperava não. Jair Bolsonaro consegue o impedimento de Zanin a ação no STF. Vejam só, aquela ação de Bolsonaro sobre a reunião dele lá com os embaixadores foi para o Supremo. E o Supremo tá analisando essa decisão. Bom, é óbvio que é prego batido ponta virada. É um negócio quase que retórico, mas a gente já sabe qual é o resultado. A questão é que, rapaz, pergunte por que manda? Porque precisa ter a ação concretizada. Não basta dizer que eles farão, mas tem que fazer. A gente sabe que o STF não vai desvalidar o que o TSE decidiu, até porque são praticamente os mesmos ministros. Nós temos ali o Moraes, ele é um dos ministros que faz parte da corte, da turma. E por ele ter votado lá no TSE, ele nessa questão aqui não deveria votar. Seria lógica, o mínimo, né? Mas enfim, a questão é que... É engraçado, né, gente? Porque o Moraes vai validar ou não a decisão que ele mesmo fez, né? Fica um negócio meio esquisito isso, né? Mas enfim, a questão é que a defesa de Bolsonaro entrou com uma ação, pediu para que o Cristiano Zanin se declarasse impedido pela questão de que na época da reunião e quando se entrou com a ação contra Bolsonaro, Cristiano Zanin era advogado de Lula, o que nesse momento geraria um conflito de interesses. Geraria um conflito de interesses, né? Porque naquele momento ele era advogado de Lula. Nesse momento ele já é ministro do Supremo, então não seria viável. E o Cristiano Zanin, não é que o menino atendeu, gente? Confesso a vocês que eu fiquei surpreso quando eu vi a matéria dando conta ali de que ele havia atendido o pedido da defesa de Bolsonaro. Agora, isso daí faz a gente pensar. Você vê, Cristiano Zanin, um cara que a gente achou que ia ser um Moraes da vida pela aproximação que ele tinha com Lula, por ser advogado de Lula, a gente vê o cara muito mais centrado, muito mais, vamos dizer assim, mais correto do que Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes, em várias decisões, ele deveria ter a mesma postura do Zanin e se declarar impedido. Nós temos hoje o Flávio Dino também, que é ministro hoje. O Flávio Dino, gente, está seguindo a mesma linha do Moraes. Eu temo que ele possa substituir Moraes na questão das decisões que são consideradas autoritárias. Mas vamos para a matéria, para a gente entender melhor aqui o contexto, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca a opção de receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o canal, ajudar o nosso trabalho. Natalina de Jesus, querida, obrigada. Obrigado pelo carinho e pela força. Então você é do outro lado também, pode nos ajudar através do Pix, qualquer valor. E tem as nossas lives todos os sábados, às 20 horas. Todos os comentários aqui são lidos e é você, do outro lado, através do chat, que faz a live. No final da descrição tem o link para o Twitter, onde essa e todas as outras matérias estão esperando por você. Bom, segue a gente lá. O ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, STF, declarou-se impedido de julgar um recurso de Jair Bolsonaro nesta terça-feira 7, que tenta reaver os direitos políticos do ex-presidente. Zanin acolheu o argumento da defesa segundo o qual foi advogado de Lula em um processo semelhante. No Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cadê? Dessa forma, o juiz do STF liberou o processo para julgamento dos demais integrantes da primeira turma da corte, composta de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Bolsonaro discordou do entendimento do TSE, de que houve abuso de poder político na reunião que fez com embaixadores no Palácio da Alvorada quando era presidente. Esse negócio está rendendo ainda. Em junho do ano passado, por 5 a 2, o TSE tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos em virtude da reunião com os embaixadores. A maioria dos ministros seguiu o voto do então-ministro do TSE, Benedito Gonçalves, naquela ocasião. Vocês lembram da polêmica que deu, né? Ele estava para se aposentar em novembro do ano passado? E ele espremeu um monte de ação contra Bolsonaro em um mês ali, né? Bom, ele era o Corregedeiro-Geral da Justiça Eleitoral, né? No voto, o presidente do TSE enfatizou que houve desvio de finalidade na conduta de Bolsonaro ao defender uma pauta pessoal e eleitoral, faltando três meses para a eleição. Enfim, está aí a matéria, né? É engraçado o argumento, né? Que faltava três meses, que Bolsonaro já defendia essa pauta muito antes disso aí, né? Mais de dois anos antes das eleições. Agora, confesso para vocês que essa me deixou assim, ó, de queixo caído. De queixo caído, não esperava não, né? Mas vamos para os comentários aqui ver o que o pessoal está deixando aí, né? O Zanin tem surpreendido, gente. De vez em quando ele tem tido umas atitudes assim, porque quando o Lula indicou ele, a impressão que a gente tinha é que ele ia arrematar tudo agora. Se a gente olhar friamente, tirar a questão política da situação, dá até para se compreender essa, meio que, pelo menos essa neutralidade parcial do Zanin. Porque se a gente olhar a olhos com frieza, o Zanin era o quê? Advogado. Qual o papel dele? Defender o cliente. Ele ganha se ele defender o cliente, ele ganha. Se ele conseguir, ele ganha. Se a defesa dele for boa, né? Ele tem o cliente dele ali pagando. Se a defesa for ruim, ele perde o cliente. Não tem dinheiro, não tem pagamento. Então, imagina dessa maneira. Zanin não era amigo de Lula. Ele era advogado de Lula e Lula era um cliente para ele. Se a gente olhar friamente por esse lado, a gente encontra mais ou menos uma justificativa para essa postura do Zanin mais centrada. Ele é indicado ao Supremo, Tribunal Federal, só que ele não vai lá, ele não chega lá como amigo, ele chega como advogado. Ele não é mais advogado, ele não precisa mais de Lula. Ele não tem mais o cliente Lula. Então, o que acontece? Ele... É tipo aquela história, ó, você não me deve, eu não te devo nada. Você me pagou pelo meu serviço. Né? Eu fui pago, eu fiz o que fui pago para fazer. Nem foi me feito um favor, nem, né? Enfim. E aí, de uma certa maneira, a gente até entende. O cara estava fazendo o papel dele como advogado. Ele era pago para defender Lula. Então, ele tinha que dar nó em pingo d'água. Uma vez que ele não depende mais do cara, também. Né? Agora, enfim. Solange David comentando, é censura que chamam. Comentou no vídeo. Luê Vandowski atende ministro de Lula e manda PF investigar postagens sobre o Rio Grande do Sul. Marcado. Rosa Maria Santa, minha amiga, ela comentou aqui. Cada vez mais fica claro como água que estamos numa ditadura. Olha, Rosa voltou com tudo. Levandowski atende ministro de Lula e manda PF investigar postagens sobre o Rio Grande do Sul. Tá aí. Obrigado, Rosa, pelo carinho. Isso aqui está cada vez mais explícito, né? Infelizmente. Fátima Menezes, atuante aqui. Temos que acabar com os cabelos de emprego da esquerda. Ela está falando aqui do derrota do PT. Barra pessoal. Justiça derruba liminar que impedia a privatização da Sabesp. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Fátima. É mais uma empresa que vai por água abaixo no sentido de estar na mão do governo. O poder público, né? O poder público, ele não deveria ter empresas nas suas mãos, né? Porque se não, vira uma bagunça. José Batista de Moraes comentando. Temos que acabar com o Congresso. Eita, pega aí o Senado Federal e as Forças Armadas. Eita, deixa o país ir. A Justiça Federal já não serve para mais nada. Eita, que a lapada veio grande aqui, viu? Decisões de Moraes no Radar Internacional. O OEA recebe comunicação do Parlamento americano. Bom, gente, tá aí. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Vamos ficar ligadinho aí, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.